Olá pessoal, hoje nós iremos jogar um jogo diferente, FIFA Mobile, que é basicamente um jogo de futebol. E vai ter esse cara para ensinar a gente o básico do jogo. Boas-vindas à nova temporada do FIFA Mobile. Vim te ajudar a montar seu Ultimate Team para você dominar o mundo do futebol. Vamos começar com uns exercícios de finalização. Foi basicamente o que ele disse aí. Então a gente vai ter que vir aqui. Ei, você! É, quem foi que disse isso? Fui eu aqui, eu aqui. É, o que você quer? Deixa eu ter aqui meu papel de fala. Tá bom, pode falar. Vamos pegar o primeiro percurso, começando com os exercícios de finalização. Já que ele disse, vamos embora então. Aprenda a chutar. Toque no botão chutar para mirar um chute em direção ao gol. Como se eu já não soubesse chutar. Toque no botão chutar. Em relação àquele outro gol, eu quero que ninguém comente sobre ele. Corrida e chute. Use o controle virtual para correr em direção à chave e quando estiver em posição, toque no botão chutar para marcar um gol. Depois disso tudo, a gente foi lá e voltou para a base, né? Aí apareceu esse cara e atinou. Ei, fica quieto! Agora o meu papel é de fala. É, então, vamos continuar. Agora é hora dos exercícios de passes. E lá vamos nós de novo. Eu vou dar uma cortada muito grande aqui porque isso aqui vai ser um pouco demorado. Mas para você vai ser como o VaptVupt. Ai, finalmente acabou. Agora eu posso jogar um pouco de jogo. Ainda bem, Vum. Parabéns por concluir a primeira parte dos percursos básicos. Aqui estão algumas recompensas. O que ele quis dizer com a primeira parte dos treinamentos básicos? Seu time foi desbloqueado. Vamos ver como gerenciar sua escalação. Este é o seu Ultimate Team. A ger do time mostra o quanto seu Ultimate Team é forte. Vamos trocar esse atacante novo e ver como ele melhora o ger do time. Para quem não sabe, o ger é o nível do seu time. Ei, Santiago. Que foi? Você já falou para a galera que está assistindo o seu vídeo dar o like e se inscrever no canal? É, ainda não falei ainda não. Mas já que você falou, vou aproveitar. Da hora. Dá o like e se inscreva no canal. A ger do seu time melhorou. Continue procurando jogadores melhores para montar um Ultimate Team mais forte. Cortando. Aqui está o último percurso. Os exercícios de defesa. Aprenda a defender. Pressione e segure o botão de pique e de vida para defender. Recupere a bola do seu adversário. Então pessoal, eu tenho que basicamente tirar a bola dele para ele não fazer o gol. Muito bem. Você terminou todos os percursos básicos. Ai ai. Vai cada coisa que eu passo aqui nesses jogos pessoal. O treino de jogador foi desbloqueado. Esta será a forma principal para melhorar as habilidades dos seus jogadores. Vamos conferir como isto funciona. Vamos começar o treino. Me siga. O treino de jogador foi basicamente isso. Antes de continuar, você precisa selecionar o emblema para o seu Ultimate Team. Escolha o emblema do seu time favorito. Você também pode voltar para a tela de seleção e liga para conferir os times de outras ligas. Então pessoal, eu vou escolher aqui o emblema do Brasil, tá bom? É o único aqui que eu achei, que eu mais gostei. E depois disso aqui, eu vou ter que colocar o meu nome, né? Eu vou colocar o meu nome de Santiago Power mesmo, tá bom galera? Você já conhece as recompensas de lojim? Não conheço e nem quero saber. Tchau. Você completou todos os exercícios. Como recompensa, escolha um dos oito grupos de jogadores para adicionar ao seu time titular. Então, eu vou escolher a Itália. Por quê? Porque ela tem pizza e eu gosto de pizza. E também quando eu vou fazer meu café da manhã e coloco a música da Itália. Mas parece que a gente vai ter que gravar um outro vídeo para a gente jogar aqui realmente no jogo da FIFA. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva aí no canal e me apacipar dessa zoeira. Até a próxima. Fui! Olha a mensagem!